O dia já começa assim, tempinho de chuva e aquele trânsito de São Paulo. Hoje tenho fisioterapia, hoje minha mão acordou doendo um pouco, então eu coloquei aqui o imobilizador na mão e vamos pra penúltima sessão de fisioterapia antes do grande jogo, só que hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Chegamos aqui na Físio, hoje eu vou usar a GoPro Hero 11 com esse suporte aqui, vou gravar com ela na cabeça. Essa GoPro aqui, essa GoPro aqui é muito top, a GoPro mais avançada que tem e vou usar ela aqui hoje. Aqui ó, quando eu uso GoPro na cabeça eu fico desse jeito, meu cabelo tá branquinho e a GoPro aqui na cabeça mostrando toda a imagem. Eu sei que vocês gostam desses vídeos lá no canal principal. Mais um dia aqui. Mais um dia, né? Mais um dia, vambora. Olha isso daqui ó, ele dá um choque, quando dá um choque a minha mão ela contrai sozinha e aperta isso daqui. Agora estamos fazendo aqui o fortalecimento muscular, usando os pesos, o de 2kg já dói. Vamos ver isso daqui, mais levinho, vamos ver. Mais de boa, né? É mais de boa, tem que ser, né? E agora estamos aqui ó, com o brabo, com o laser aqui ó, fazendo aquele laserzinho. Saímos aqui da Físio, agora vamos pro aeroporto de Congonhas, porque tem que buscar uma caixa misteriosa, que uma marca me mandou, tem muita coisa legal lá dentro, então estou indo agora pro aeroporto. Partiu, já coloquei aqui na rota no Waze, só vamos pro aeroporto. E a chuva não para, vamos pro aeroporto com chuva. Ô Fábio, não, vou só pegar um negócio aqui no aeroporto. Ô, tá pegando aqui o de hora ou o reserva? Opa. Obrigado. Você viu a caixa, né? Tô. Beleza. Ah, eu nem sei onde que pega a encomenda aqui nesse aeroporto. Vamos ver onde que é, os aviões, os aviões já estão subindo. Descobri que tem um monte de estacionamento aqui perto, até mais barato. Paguei 15 reais do meu, achei o estacionamento por 8 reais. Conseguimos, coloquei na ponte. Agora vamos pro outro lado. Ó, já estão os aviões saindo ali. Já tenho andado de avião duas vezes na minha vida. Na verdade, quatro, que eu fui e voltei, né? Gosto muito de aeroporto, acho muito da hora. Nossa, ele tá no da azul, então... Para dentro do aeroporto. Agora eu tenho que descobrir onde que eu tenho que ir pra poder pegar essa encomenda. Acabei de descobrir que não é aqui no aeroporto que retira. Falaram pra retirar em Congonhas, descobri que a minha encomenda foi parar em outro lugar, num lugar onde busca encomenda mesmo. É lá mesmo, me deram esse papelzinho agora. Tenho que sair daqui, vou ter que ir pra lá e pior que lá é mó longe. É, tamo deixando o aeroporto. Vamos ter que ir pra outro lugar, lá onde que fica as encomendas da azul. Eu tô tentando correr rápido aqui pra poder... Não, precisar pagar o estacionamento, mas eu acho que já passou de 15 minutos. Mano, obraram aqui pra mim, já deixaram na cara do gol. Agora vamos ter que ir pra outro lugar pegar esse trânsito, essa chuva de São Paulo. Tamo indo, tamo indo, em busca da encomenda. Encomenda melhor, encomenda de goleiros. Olha o nível desse trânsito, mano. Pior que nós já tá chegando, e olha o trânsito. Vamos ver, parece que não vai dar certo nem aqui. E o pior de tudo é que meu carro tá parado lá num lugar que não pode, tá no meio da rua. Bom, pegamos a encomenda. Conseguimos, pegamos a encomenda. Eu tô parado num lugar que literalmente não pode parar e tá complicado de sair, que tá passando o carro da doideira. Mas pelo menos pegamos a nossa encomenda. Ai, mudança de planos nessa chuva. Vim comer um lanchinho daquele jeito. Comi, agora já são 3 da tarde, tava até agora sem almoçar. Agora vamos voltar pra casa pra abrir aquela caixa que eu tô bastante ansioso. Aê, tamo chegando em casa. Bom, chegamos. E agora vamos pegar aqui essa caixa que é um pouquinho grande. Olha o tamanho dessa caixa. É isso daqui. É muito grande, mano. É muito grande essa caixa. Olha o tamanho disso. Oi, olha o tamanho dessa caixa. Bom, cheguei aqui em casa e descobri que tá em reforma. Como eu gosto muito de quadros, né? Vou colocar esse quadro aqui e a placa de 1 milhão de inscritos aqui nessa parede. Olha assim. Ó, vocês viram? Eu coloquei a placa de 1 milhão aqui, ó. Ficou bem legal. Depois eu mostro pra vocês, mas eu tô muito ansioso pra ver o que tem nesta caixa aqui gigante, pesada. Fechou? Vamos abrir ela aqui. Primeiro já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal secundário, porque aqui você consegue saber de antemão o que tá acontecendo na vida do goleiro de capacete que tá sem capacete agora. Tem uma tesoura. Eu tenho uma tesoura e... E como que abre aqui? Não abre. Abriu. Abriu. Pra vocês que eu tô forte daquele jeito, vamos abrir aqui a caixa. E nessa caixa aqui nós temos coisas de goleiro. Primeiro veio uma camisa térmica de goleiro. Térmica de goleiro é aquelas blusas de proteção que eu uso. Muito louco. Vou colocando aqui do lado. Térmica. Mandaram aqui uma... Uma calça térmica. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma calça térmica. Daqui a pouco eu vou abrir certinho pra vocês verem. Calça térmica. Camiseta de goleiro. Camiseta de goleiro. Muito louco. Aqui ó. Usado pelo Weaverton, como mostra aqui na imagem. Vamos ver. Calça de goleiro. Calça de goleiro. Eu amo calça de goleiro. Calça de goleiro pra usar aí nos vídeos, nos jogos reais. Vamos ver o que mais tem. Calça de goleiro grandora. Calça de goleiro completa. Eu acho que aquela outra calça ou era short de goleiro ou era aqueles de goleiro 3 quartos. Aqui nós temos camisa. Camisa branca. Não é de goleiro. Parece que é manga curta. Fechou. Aqui nós temos também outra camisa. Camisa preta da marca. Eu acho que é térmica. Eu acho que é térmica. Agora vem a parte legal. Luva de goleiro. Luva de goleiro. E temos mais. Temos mais. Temos mais uma luva de goleiro branca da poker. Essa é a marca que mandou essa caixa aqui pra gente. Muito legal. Temos bola também da poker pra gente usar aí nos jogos. Olha que escrito. Campeonato de gol a gol. Que da hora. Bola pro. Bola profissional. Temos mais. Mais uma luva de goleiro. Agora azul. Essa daqui é a poker champion 8. É uma luva que eu sei que é muito boa. E também temos aqui luva de goleiro laranja. Se liga só quanta coisa. Olha só isso. Quanta coisa. Uma, duas, três, quatro luvas de goleiro. Uma bola. Duas calças. Camisa de goleiro. Camisa térmica. Muita coisa. Obrigado poker por mandar pra nós todo esse kit aqui. Vai ter vídeo também lá no canal principal. O canal goleiro de capacete. Porque eu tô abismado agora. E a nossa placa de um milhão aqui agora toda bonitinha. Combinando daquele jeito.